Quanto à prova documental, o Código de Processo Civil estabelece, considera-se autêntico um documento particular somente quando o tabelião reconheceu a firma do signatário e não houver impugnação por terceiros. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando, inciso II, a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei, inciso III, não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.